Olha essa fonte galera, nós vamos passar aqui galera Perigo Perigo aqui é tremendo galera Eu vou falar uma boa para vocês A pista tem aqui a poeira galera Ah galera, aqui o negócio está feio demais galera Perigo demais aqui no vídeo galera Perigo Galera, vamos arriscar galera Agora é o que Deus quiser Mas já era tudo certo, em nome de Jesus Olha galera Galera, galera Aqui Olha galera Eu vou até tirar o celular aqui para vocês verem galera Olha galera Olha galera Olha a pinguelinha galera Isso é uma fonte muito linda Olha galera Olha a pingueira Olha a pingueira Vou colocar uma mãozinha, galera, aqui. Vamos lá. Vamos lá. A poeira é demais aqui, galera. Tem até uma poeira aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.